Olá, sou a professora Jean Carla Bombonato e vamos hoje de concordância, mas a concordância aqui é um caso bem pontual da língua portuguesa que é a concordância com o verbo ser. Por que a gente estuda ele separadamente? O verbo ser é um verbo um pouquinho diferente em relação à concordância. Então, geralmente a regra geral de concordância qual é? Verbo concorda com o sujeito, sempre dessa maneira. Mas o verbo ser tem uma particularidade. O verbo ser é um verbo que ele pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo do sujeito. Então, esse verbo é importante porque ele tem essas particularidades de poder estar flexionado ou para concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Claro que não é opção. Ah, eu posso concordar com qualquer um então? Não. Temos algumas regras pontuais que permitem a flexão com o predicativo do sujeito. Então, a regra é assim. Regra geral, a gente sabe que a concordância sempre é com o sujeito. Nesse caso aqui é como se fosse, nós temos algumas situações, alguns tipos de regras bem específicas que permitem a flexão do verbo com o predicativo e não com o sujeito. Então, a concordância se dá com o predicativo. Vale destacar aqui em relação ao verbo ser que é um verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? Os verbos anômalos são aqueles verbos que são pequenininhos, curto extensão. Então, na hora de fazer a flexão, eles têm várias formas. Por exemplo, o verbo ser é um deles, o verbo ir, porque o verbo ir também ele é muito pequenininho, então ele tem vários formatos. Por exemplo, olha o verbo ser. Eu posso conjugar aqui, eu fui, então veja, nós temos um pretérito, eu era, outra forma de concordância, eu serei. Então, veja que só na forma de, numa conjugação bem básica do indicativo, nós temos três formas diferentes. Temos ainda o presente, eu sou. Então, por isso que ele é anômalo, porque ele tem várias formas. Posso também ter aqui, se eu fosse, eles eram, eu seria, quando for, quando formos, quando forem. Então, esse tipo de verbo aqui, por ser anômalo, ele tem vários formatos, tem que ficar muito atento a isso. Então, não importa como seja, claro, o tempo em que esteja, mesmo assim, essa regrinha aqui de poder concordar com o predicativo do sujeito, ela existe. Então, tenha esse cuidado, para as vezes você olhar a frase e saber identificar isso. Uma dica também, até no caso, que o verbo ir, também em alguns momentos se confunde com o verbo ser. Por exemplo, se eu quero falar eu fui, pode ser tanto o verbo ser quanto o ir. Se eu fosse, também, eles eram, daí já fica um pouco mais restrito. Mas o fui e o fosse e o for, nessa forma aqui, ele pode se confundir com o verbo ir. Então, é um verbo que é bem, bem importante, você vai encontrá-lo em vários contextos, principalmente em transposição de voz, porque ou ser se torna um verbo auxiliar. Então, além de ser um verbo anômalo, também pode ser um verbo auxiliar. Então, ele tem muita função, ele tem várias possibilidades de ser analisado. Por isso que é legal que você entenda isso e por isso que a gente estuda o verbo ser de forma separada, porque como ele tem muita possibilidade, você tem que saber que existem casos bem específicos para isso e daí vale, sim, esse cuidado de entender todas as situações em que isso acontece. Vamos agora para a parte prática, tá? Para a gente verificar isso nas frases. Então, olhem só o que nós temos aqui como fases iniciais. Isso são fotos de férias, aquilo eram problemas gravíssimos, o que eu admiro em você são os seus olhos. Então, veja que nessas construções, você percebe que o verbo ser, aqui ele está no plural, aqui ele também está no plural e aqui ele está no plural também, tá? Se você for olhar de forma bem prática, você olha assim, tá, mas quem é o sujeito então? Nesse caso, o sujeito é literalmente a ordem, sujeito, verbo, predicativo, tá? Aqui nós temos, isso são fotos de férias. Nesse caso aqui, quem é o sujeito? O que está aqui, ó, a partir do verbo ser, o que está antes é o meu sujeito. Então, esse é o sujeito, beleza? O que acontece agora aqui, quando você tem no sujeito pronomes como isso, aquilo, isto, pronome demonstrativo, o, pronome tudo. Quando você tem esses pronomes como sujeito e você tem depois deles uma expressão no plural, a concordância é com o plural. Então, é assim, porque o isto, isso, aquilo, tudo e o são pronomes neutros, eles não têm flexão no plural, não existe isso, aquilo, não existe? Sempre é no singular aqui. Então, nesse caso, quando você tiver assim, ó, esses pronomes como sujeito, aqui, e você tiver depois o verbo ser um predicativo, que o núcleo dele esteja no plural, a concordância do verbo se dá com o predicativo do sujeito, tá? Isso aqui não é o sujeito, isso aqui é o predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui, a partir de problemas gravíssimos, é o meu predicativo do sujeito. Então, a flexão se dá para concordar com o núcleo, que é problemas. Aqui é a mesma coisa. Esse que eu admiro aqui, ó, esse que é o pronome relativo, tá, ó, que eu admiro em você. Isso aqui é um pronome relativo. Então, na sintaxe, a partir desse que, nós temos uma oração adjetiva. Então, a lógica é assim, ó, esse é o sujeito, são os seus olhos. Isso aqui é meu predicativo do sujeito. Então, nesse caso aqui, a concordância é com o núcleo dele, que é olhos. Então, tem que cuidar um pouquinho, porque você pode, às vezes, ah, não, mas o sujeito não é problemas gravíssimos? Posso trocar, falar assim? Problemas gravíssimos eram aquilo. Posso, mas se eu trocar a ordem, isso aqui se torna o sujeito. Então, o verbo se ele tem uma ordem bem pontual. Como ele é muito flexível e pode concordar tanto com o sujeito quanto com o predicativo, então, na ordem que aparece a frase, é a ordem que você tem sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, nessa ordem aqui. Então, se eu inverter a ordem aqui, ó, fotos de férias são isso. Aí, você muda, porque aparece primeiro, aí, isso aqui seria o sujeito, né? Na ordem dada aqui, é o meu predicativo do sujeito. Então, nesse caso, como são pronomes neutros, a concordância se dá com o predicativo. Claro que aqui ficou no plural, porque você tem o plural aqui no predicativo. A mesma lógica segue aqui, ó. Quando eu tenho, nosso almoço for um sanduíche. O que nós temos aqui? Nós temos um substantivo, almoço é um substantivo, e sanduíches também é um substantivo. Perceba que isso aqui são substantivos comuns, tá? Isso aqui é um substantivo comum, isso aqui é um substantivo comum. E não são substantivos, por exemplo, que são nome de alguém. Então, nesse caso, quando você tem dois substantivos, tá? Então, aqui nós temos o sujeito, aqui, e aqui nós temos o predicativo do sujeito. Quando acontece isso de você ter, de cada lado, sujeito e predicativo do sujeito, você ter substantivos comuns, e um deles está no singular e outro no plural, a concordância é com aquele que está no plural. Aqui a concordância foi com o predicativo, porque nesse caso o predicativo tinha o meu substantivo no plural. Se fosse o contrário, a concordância seria com o meu sujeito, por exemplo. Então, nesse caso, a concordância é com o predicativo do sujeito, porque nós temos dois substantivos, um no singular e outro no plural. E o plural é que puxa a concordância para ele. Então, por isso que eu tenho aqui no plural. Só uma particularidade. Se você tiver, entre os dois substantivos, você tiver um deles que é um substantivo próprio, nesse caso, Maria é o nome de alguém, indica uma pessoa mesmo, tá? Aí a concordância se dá com o nome próprio, com o substantivo que indica a pessoa. Então, por isso que, olha só, nesse caso aqui eu não posso falar, Maria eram só angústias, Maria era só angústias, tá? Então, essa é a regra geral. Aqui é quando você tem um substantivo que indica a pessoa, por exemplo, nesse caso aqui, nome próprio. Aí eu tenho que cuidar um pouquinho com ele, tá? Mas isso aqui existe sim. Por mais que você lê, nossa, nosso almoço foram sanduíches, mesmo assim, isso aqui ainda é o meu sujeito, isso daqui é o meu predicativo do sujeito. Isso é possível porque nós temos essa possibilidade de fazer a flexão do verbo ser com o predicativo do sujeito, tá? Isso acontece porque nós temos aqui essas regrinhas que permitem que isso aconteça. Continuando, aí temos aqui, quando nós temos como sujeito o pronome que ou o pronome quem, tá? Então, olha essa frase aqui, ó. Que são esses documentos? Veja que o que não tem plural ou singular, não tem como colocar que, não existe isso, tá? E, então, ele, esse aqui é o meu sujeito, tá? Da mesma forma que o quem aqui é o meu sujeito. O que acontece aqui é que nós temos esses documentos, é o meu predicativo do sujeito, da mesma forma que aquelas pessoas também é o predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito tem o meu núcleo no plural. Olha aqui, documentos e aqui pessoas. Então, nesse caso, a flexão do verbo se dá com o núcleo do predicativo do sujeito. Aqui e aqui. Então, quando você tem a palavra aqui ou a palavra quem e são no sujeito, tá? Mesmo assim, e você tem, claro, uma expressão no plural, um substantivo no plural, a concordância se dá com o predicativo do sujeito. Então, essa aqui é uma regra pontual também. Outra coisa também que você vai encontrar em relação à flexão de horas, dias, distância, que verbo ser também pode indicar isso. Nesse caso aqui, nós temos o que a gente chama de verbos impessoais, tá? Nessa situação aqui, ó, o verbo ser, nesse caso aqui, ó, é um verbo que a gente chama de verbo impessoal. Por que que é um verbo impessoal? Não tem um sujeito, tá? Ninguém é uma hora, ninguém são três da tarde, tá? Mas nesse caso aqui, eu tenho a flexão do verbo para concordar com o numeral. A flexão é para concordar com o numeral. É uma hora, por isso que fica no singular aqui. São três da tarde, concorda com o numeral. Tudo isso daqui é predicativo do sujeito. Mesmo sendo impessoal, o verbo ser ainda tem a classificação como o verbo de ligação e predicativo do sujeito. Era um 25 de maio. Também esse verbo concorda com o numeral. Então, essa é a regra geral. Quando o verbo ser é impessoal e ele indica horas, dias, distância, a concordância é com o numeral, tá? Sempre com o numeral que vem depois, tá? Nesse caso aqui, a regra geral. Uma particularidade quando a gente tem datas, tá? Marcação de datas mesmo. Olha essa frase aqui, ó. Hoje é dia 2 de abril. Aqui, fica bem evidente que eu tenho um substantivo que é o subjetivo de ligação no singular. Então, nesse caso, a concordância do verbo se dá com esse meu substantivo que está no singular. Então, eu coloco, hoje é dia 2 de abril. Então, veja que eu tenho marcadamente aqui, ó, a palavra dia. Hoje são 2 de abril. Nesse caso, você vai perceber que o verbo ser concorda literalmente com o numeral. Aí, segue a regra que a gente viu aqui, tá? De concordar com o numeral. E essa aqui é uma particularidade porque eu posso, dependendo do contexto que eu tenha, mostrar que isso aqui eu tenho subentendido o termo dia, tá? Claro que isso vai muito do contexto que você tem. Então, hoje é 2 de abril. Posso fazer isso, mas aí fica implícita a palavra dia aqui, ó. Hoje é dia 2 de abril. Então, nesse caso, é uma concordância com que algo está subentendido. Claro que isso tem que ter um contexto que garanta isso. Não é assim. Ah, beleza, posso sempre fazer isso? Não. Tudo que a gente fala que é concordância com termos que são implícitos ou questões que são subentendidas, sempre tem que olhar se pode ou não aqui. Então, veja que como regra geral, até aqui nós tínhamos sempre um sujeito. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Nessas construções aqui, eu já tenho o verbo ser como verbo impessoal. Então, ele não tem um sujeito expresso. A gente chama aqui de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Mas mesmo sendo oração sem sujeito, eu tenho o predicativo do sujeito. Fica meio estranho, né? Tá, mas o sujeito inexistente tem o predicativo do sujeito, que é inexistente. Tá, a gente aceita e ponto final. Mas a ideia é que eu posso concordar o meu verbo com o predicativo. Aí, especificamente, a gente fala que é horas, dias e distância, porque daí você tem uma concordância diretamente com o numeral. Então, essa é a parte que a gente tem que relembrar, a parte importante em relação à parte da concordância com o predicativo. Outra particularidade do verbo ser, em relação à concordância com o pronome pessoal do caso reto, tá? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? É importante que você entenda, tá? Quais são esses pronomes aqui? Quais são eles? Então, nós temos aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Os pronomes pessoais do caso reto, eles são muito flexíveis, tá? Em relação a construções com o verbo ser. Porque, como regra geral mesmo, esses pronomes aqui são sujeito. Mas eles também podem ser predicativo do sujeito, também pode acontecer, tá? Na função sintática que nós temos, esses pronomes aqui, eles podem ser sujeito e eles também podem ser predicativo do sujeito, tá? É o que eles podem ser como classificação. Eles não podem ser complementos de verbo, por exemplo, objeto direto e tal, isso não pode acontecer. Mas, enquanto sujeito ou predicativo do sujeito, eles podem sim exercer essa função. O que acontece é o seguinte, se você tem numa frase, de um lado do verbo ser, um pronome pessoal do caso reto, e de outro, outra expressão, a concordância sempre é com ele. Esse pronome pessoal é como se fosse um imã, ele faz com que o verbo concorde com ele, ele suga, ele junta pra ele esse verbo. Então, nesse caso aqui, ó, na minha família, eu sou a única mulher. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo ser, depois dele, a única mulher. O que você tem aqui, ó? Esse é o meu pronome pessoal do caso reto, depois eu tenho o substantivo, então, nesse caso, a concordância é porque esse pronome aqui, ele exige a concordância com ele, tá? E aqui ele é sujeito, tudo bem? Bem, agora nessa construção aqui, ó, aqui os chefes somos nós. Então, veja que agora ele é predicativo do sujeito. Nós temos aqui o verbo ser, os chefes é o meu sujeito, por mais que pareça um pouco estranho, mas a concordância se dá com o predicativo do sujeito. Por quê? Eu tenho de um lado um substantivo e de outro um pronome pessoal do caso reto. Então, ele atrai a concordância pra ele, ele exige que a concordância seja feita com ele. Então, é importante perceber isso daqui. Mesmo assim, mesmo que o verbo esteja conjugado com somos, ele é predicativo do sujeito. Esse é meu sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E agora, quando eu tenho dos dois lados um pronome pessoal do caso reto, o que eu faço? Aí é assim, eu não sou ele, ele não é eu. Bem, nesse caso, o verbo tá aqui, ó. Quando você tem dois pronomes pessoais, um pra cada lado, a concordância é com o sujeito. E quem é o sujeito? Sempre o primeiro. Regra que nós temos aqui, ó. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Então, quando nós temos esta construção aqui, ó, desse jeitinho que está aqui, a ordem é essa mesma, tá? Isso aqui é o meu sujeito e aqui nós temos o predicativo do sujeito. Esse é o meu sujeito, predicativo do sujeito. O que acontece aqui, por exemplo, é que nesse caso, eu não sou ele. Então, eu concordo, os dois são pronomes do caso reto. A concordância se dá com o sujeito. Os dois são pronomes do caso reto. A concordância se dá com o sujeito, tá? Isso é uma particularidade desses pronomes aqui. Então, é importante que você entenda. Se eu tenho um pronome de um lado e outra coisa do outro, a concordância é sempre com o pronome pessoal do caso reto. Se eu tenho dois, um pra cada lado, sempre com o sujeito. E essa ordem aqui é sempre pontual. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Que é a ordem que nós temos em relação à construção. Por que essa construção é muito fixa? Porque o verbo de ligação, para ele ser verbo de ligação, ele precisa do predicativo do sujeito. Não é opção, tá? O verbo de ligação, para que ele seja de ligação, ele depende do predicativo do sujeito. Então, eles sempre vêm juntos. Eu não tenho como jogar esse meu predicativo para longe. Eu não tenho como deslocar isso daqui e jogar para qualquer lugar. Porque o verbo de ligação depende do predicativo do sujeito para que ele possa ser um verbo de ligação. Então, isso aqui é bem mais restrito. O que eu posso fazer, às vezes, em alguns momentos, é deslocar o sujeito para cá. Isso pode acontecer. Mas essa é a minha ordem direta, tá? Sempre muito pontual. E uma outra regra que nós temos aqui, que seria aqui praticamente a nossa última regra básica em relação à concordância, é quando nós temos uma frase que aparece uma expressão partitiva. Quando eu falo a grande maioria, nós temos aqui uma expressão partitiva. Então, a grande maioria no concurso eram jovens. Nesse caso aqui, nós temos o verbo ser e o meu predicativo do sujeito está no plural. Então, nesse caso aqui, eu faço a concordância, claro, com o meu predicativo do sujeito. Mas isso você tem aqui, ó, de um lado uma partitiva e de outro o plural. Aí eu concordo só no plural, não tem opção aqui. E se fosse diferente essa frase, eu vou fazer assim, ó, pegar a mesma frase e vou colocar assim, ó, A grande maioria das pessoas era, aí nesse caso eu posso colocar, era jovens ou eram jovens, tá? Ou, a grande maioria das pessoas, nesse caso aqui, ó, eu posso colocar era ou eram. Por quê? Aí eu tenho uma partitiva mais plural, eu posso concordar com a expressão partitiva ou com o termo no plural. Isso pode acontecer, mas aqui é uma parte diferente. Nessa daqui é porque você tem uma partitiva e o predicativo do sujeito no plural. Então, daí a concordância fica assim. Quando é assim a construção completinha, eu tenho a flexão como qualquer outro verbo, tá? Que existe a possibilidade de você colocar plural ou singular, se fosse foi, foi, foram, posso fazer de qualquer forma, porque há essa possibilidade. Já aqui não. Aqui eu tenho uma partitiva que está aqui, ó, até aqui, e o meu predicativo do sujeito. Então, aqui vimos as regras pontuais em relação às flexões possíveis, quando eu posso flexionar o meu verbo com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Então, agora eu quero que você me acompanhe em tela, para vermos mais alguns exemplos em relação a essa possibilidade. Então, veja só, aqui as primeiras duas frases, você tem o verbo no singular e o verbo no plural. Tá, como que eu posso perceber isso daqui? Veja que na primeira tá assim, ó, eu tenho isto, lógico e o isto. Mas, nesse caso, nós temos isto é um exemplo e isto são exemplos. Ó, isto é um exemplo e isto são exemplos. Nesse caso aqui, nós temos a flexão, fica no singular, porque daí as duas estão no singular, aqui é neutro, aqui também. Bem, nesse caso aqui, a exigência é por causa do plural de exemplos. Não tem jeito aqui, tem que ser feita essa concordância desse jeito. Na próxima frase, a mesma coisa, ó, tudo o que eu quero é um dia sossegado. Tudo aquilo que eu quero, que esse O aqui, ele corresponde a aquilo, ó, tudo aquilo que eu quero é um dia sossegado. Então, você veja que depois aqui do verbo ser, tá no singular também, então não tem como colocar nenhum tipo de flexão diferente. Na de baixo, ó, tudo aquilo que eu quero, tudo o que eu quero são dias sossegados. Aí, essa flexão aqui já existe dessa maneira, que nós temos aí, sim, a expressão no plural, ó, dias sossegados. A mesma coisa ocorre com as frases abaixo. Quem é este garoto e quem são esses garotos? Então, o quem aqui, ele é neutro, não tem plural e singular. Como este garoto está no singular, o verbo se mantém também no singular. Estes garotos já é plural, então aqui eu tenho a flexão marcadamente por causa do plural, estes garotos. Então, aqui a concordância é com o predicativo do sujeito. É uma da tarde e são seis da tarde. Outro exemplo, nós temos aqui, ó, como ele tá, eu tenho uma marcação de tempo, Aí, depois dele, temos um numeral, aqui uma da tarde, ó, uma e seis da tarde. A concordância se dá, sim, com esse numeral ali. E aqui, a ideia de distância, é um quarteirão. A mesma coisa, ó, nós temos o E aqui e nós temos a palavra um quarteirão. Então, de novo, essa parte importante aqui. Nessas duas seguintes, o restante é besteira, o restante são besteiras. Então, nós temos substantivo, substantivo. Como os dois estão no singular, fica a flexão assim mesmo. Agora, na de baixo, nós temos besteiras no plural. Então, eu tenho dois substantivos e um deles está no plural. Então, por esse motivo aqui, ó, a concordância do verbo ser se dá por causa do predicativo do sujeito. Apenas um litro de água por dia é pouco pra mim. Nesse caso aqui, olha a frase de baixo. Três quilos de açúcar é muito para esses doces, poderão ficar enjoativos. Mesmo que eu tenha um litro de água, que você tem aqui, né, a palavra um. Três quilos de açúcar, que é a palavra três. Mesmo assim, o verbo, ele continua no singular, ó. É pouco, é muito. Porque a concordância não é com a palavra específica, é com a expressão inteira, ó. Um litro de água é pouco. Três quilos de açúcar é muito. Então, veja que a concordância é com a expressão inteira e não com uma palavra específica, tá? Por isso que a gente tem essa flexão apenas no singular. Legal? Então, voltando aqui pra mim, nós vimos aí várias possibilidades. O que acontece com as questões em relação ao verbo ser? Dificilmente você vai encontrar as questões envolvendo a era de tribunais, questões da FCC, somente questões com a palavra, com o verbo ser. Muito difícil só com ele. Geralmente você vai encontrar questões que no meio delas você tem algum tipo de questão que uma alternativa trabalha com o verbo ser, tá? Então, você não vai encontrar especificamente uma forma assim. Até porque as questões de concordância dificilmente pegam um assunto só. A banca, ela gosta de misturar muita coisa. Então, agora pra ficar um pouco melhor, pra gente treinar um pouquinho a questão de concordância, vamos agora à tela, me acompanhe em tela, pra nosso exercício. Então, veja só. Nós temos o seguinte, ó. O verbo que, no contexto, pode ser flexionado em uma forma do plural, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase está em. Ou seja, o que a gente vai perceber aqui? Se eu posso falar que ele pode ser flexionado no plural, aqui, ó, sem que nenhuma outra modificação seja feita, quer dizer que eu tenho aqueles casos em que nós chamamos de casos de dupla concordância. Ou seja, a dupla concordância é quando você pode fazer a flexão e não alterar nada, né? Somente fazer a flexão. Mas temos que ter algumas expressões que permitam isso. Veja a letra A. Apenas um punhado irá produzir composições musicais. Um punhado irá produzir. Não tem nada que justifique o alcanhar e irão produzir. A mimésia adiciona uma dimensão. Ó, singular, o verbo concorda com a expressão singular. A criatividade envolve não só anos de preparação e treinamento conscientes. Então, a criatividade envolve, não tem como colocar isso no plural. A maioria desses jovens. Olha o que nós temos aqui. A maioria desses jovens. Então, temos uma expressão partitiva mais um plural aqui. Então, nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. No texto original, concorda com a maioria. Eu poderia colocar esse carece aqui, ó, como carecem. Se eu colocar como carecem, quer dizer que a minha concordância vai ser com jovens. Então, colocando carecem, a concordância é feita com jovens. Portanto, nesse caso, a letra D é nossa resposta porque a flexão é possível. E eu não preciso mexer nada na frase. É só acrescentar o plural ao verbo. E na última, Marilyn Donald faz uma distinção, ó. Não tem como colocar no plural aqui porque eu tenho um substantivo, um sujeito que está no singular. Então, realmente, somente a letra B é que permite que eu faça esse tipo de construção. Próxima questão. Substituindo-se o segmento sublinhado pelo que está presente entre parênteses, sem que nenhuma outra modificação seja feita. É uma questão que envolve também a ideia de dupla concordância. Ou seja, é a dupla flexão que eu posso fazer sem que eu precise mexer na frase. Eu mexo somente no verbo. Então, vamos lá. Ele quer que você troque aqui, ó. O ser por as pessoas. Então, nesse caso, a ideia é a seguinte. Ele quer que você troque esse tipo de flexão sem que você tenha que mexer em nada na frase. Não tenha que fazer nada. Então, se eu trocar o ser por as pessoas, eu não posso colocar assim, ó. As pessoas se lavam. Não tem jeito. Então, se eu colocar as pessoas, eu vou ter que colocar aqui, ó. As pessoas se lavam. O verbo tem que estar no plural. Na letra B, quase todo mundo se queixa e tem a maioria das pessoas... Como eu tenho partitiva mais plural, eu posso concordar. Ou no singular ou no plural. Então, se eu trocar quase todo mundo por a maioria das pessoas, eu posso manter o verbo no singular, que ele vai concordar com a maioria. Então, aqui, ó. Certinha essa letra B. Na letra C, a poesia e efeitos poéticos. Os efeitos poéticos esbanjaram. Eu vou ter que flexionar aqui para o plural. Isso não significa. Tais fatos não significam. Também tem que ir para o plural. E o trabalho do Poeta Muitas vezes Invisível para quem o observa. Para aqueles que observam. Aqueles que observam. Então, nesse caso aqui, a flexão se dá com aqueles. Portanto, realmente, a letra B é a única em que nós podemos ter a possibilidade de fazer a flexão, a alteração, sem mudar nada, nada, nada. Próxima questão. Então, as regras de concordância padrão estão plenamente respeitadas. Vamos lá. Aí, aqui fala regras de concordância padrão. Você tem que achar qualquer coisa. Então, vamos lá. Os africanos eram livres responsáveis pela fabricação de telhas, potes, tijolos, enfim. Tudo que eram produzidos na olaria. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o verbo ser. Quem eram responsáveis? Os africanos livres eram responsáveis. Tudo bem. Então, aqui a concordância está certinha. Agora, tudo que eram produzidos? Não, ó, tudo que era produzido. Nesse caso aqui, eu não tenho aqui um adjetivo ou substantivo. Isso aqui é uma locução verbal. Então, esse verbo ser vai concordar com tudo, ó. Tudo que era produzido na olaria. Então, está errada a letra A. Letra B. De origem cabinda, a polinária tinha 24 anos quando chegou ao Brasil. Acompanhado de outros africanos livres. Veja só. A polinária tinha 24 anos. Acompanhada. Olha só se é feminino aqui. Lógico que eu tenho que fazer a concordância aqui, ó. Então, cuidado muito com essa lógica da concordância aqui nominal, tá? Em relação ao meu particípio. Letra C. A autora se interessou pela vida de africanos livres no Brasil. A autora se interessou. Como a polinária, que chegou a Manaus em 1855. Perfeito, ó. Se interessou pela vida dos africanos. Como a polinária, ela chegou. Perfeito. A letra C, ó. Concordância perfeitinha. Letra D. O registro escrito da vida de muitos desses trabalhadores se perderam. Opa. O registro escrito se perdeu. Então, não vai aqui a flexão no plural. Mas a contribuição deles para a história é indelével. Opa. A contribuição é. Perfeito. Ainda que restem muitas zonas de silêncio. Ainda que restem. Isso aqui é o meu sujeito. Já se percebem. Isso aqui é o meu sujeito. Esforços no sentido de evidenciarem importantes pessoas. Então, realmente, somente a letra C é que traz para a gente a resposta correta, porque a flexão toda e as concordâncias todas estão adequadas. Legal. Volte aqui para mim. Então, você percebeu que a ideia de você conhecer as regras de concordância é porque a banca não cobra de você a regra pontual. Só essa regra. Ela mistura, numa mesma questão, várias possibilidades de concordância. E aí você pensa em todas elas. Sujeito simples, composto, verbo ser, sujeito oracional. Então, nós temos muitas possibilidades. Tem que saber todas para identificar isso numa questão. Então, quando a banca quer dificultar bastante, ela vai colocar, claro, aqueles casos mais difíceis, sujeitos mais complexos. Então, tem que saber de tudo um pouco para identificar de cara e já saber quando a flexão está correta ou incorreta em relação às normas de concordância. Tudo bem? Então, bons estudos e até o próximo encontro.